Olá, meu nome é Fabiana Garcia, trabalho na GR Healthcare e também faço parte da ONG Expedicionários da Saúde. Os Expedicionários da Saúde são um grupo não governamental que enviam médicos, enfermeiros e outros voluntários para as regiões distantes do Brasil para oferecer tratamento médico gratuito para tribos da floresta amazônica. Na nossa última expedição, nós viajamos para a Amazônia para trabalhar com os Yanomamis, uma tribo que vive em um estilo de vida seminômade há anos. A nossa rotina incluía acordar bem cedo, ir até o rio para tomar banho e depois ir até a tenda médica para um dia cheio de trabalho. A tenda funcionava como um hospital. Tinha equipamentos médicos de ponta para fazer exames clínicos e também oftalmológicos, pediátricos, dentários e ginecológicos. Uma de minhas missões era transportar e ajudar com os exames de ultrassons. E era uma tarefa bem desafiadora, porque a maioria dos pacientes nunca tinha visto um ultrassom antes. Eu tive que superar a barreira da língua com as mães Yanomamis e ensiná-la sobre o benefício desse equipamento. Essa foi a expedição de número 33. Nós éramos mais de 50 voluntários de diversos setores da medicina. Mais de 2 mil pacientes foram atendidos e 239 cirurgias foram feitas. O Grupo Expedicionários da Saúde foi fundado em 2003 pelo Dr. Ricardo Ferreira, um cirurgião ortopedista, logo depois de viajar pela floresta amazônica e conhecer alguns membros da tribo Yanomam. Em suas palavras, o Dr. Ricardo diz que se viu no meio do nada, cercado de pessoas maravilhosas que precisavam da sua ajuda. E ele sabia que podia ajudá-los, então começou a missão médica da sua vida. Ele diz que as expedições representam mais que apenas oferecer tratamento médico a tribos remotas. É também saber respeitar a floresta e as tradições dos pacientes e de sua família. Obrigado. 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 Obrigado.